Achei o amor Que não me deixa só Achei a alegria Que é maior Achei descanso Pra o meu coração Achei alívio E libertação Escudo e proteção Acima da razão Em ti eu posso confiar És liberdade Pra recomeçar És esperança Pra continuar És meu abrigo Quando a chuva vem Eu deixo tudo Escudo e coro para ti Eu corro Eu corro Escudo e proteção Acima da razão Em ti eu posso confiar Tua força me faz Crer Além do que eu posso ver Em ti eu posso confiar Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio em ti Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio em ti Eu confio em ti Em ti Eu confio 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 Eu confio Eu confio Eu confio em ti, eu confio Eu confio em ti, eu confio Eu confio em ti, eu confio Aquele que habita No seu esconderijo Em seus braços descansará Nenhum mal te sucederá E nem maldição te alcançará Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Levanto os meus olhos Eu sei Eu sei de onde vem O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão É minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Levanto os meus olhos Eu sei Eu sei de onde vem O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão É minha direita Mas eu não E nunca serei atingido 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 E nunca serei atingido Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão Dez mil cairão É minha direita Mas eu não e nunca serei atingido, não E nunca serei atingido, não E nunca serei atingido, não Não, 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 não O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Sensou seu respirar Em trevas se encontrou Oh Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte onde está O Rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado Ele é pra sempre adorado Pra sempre ele viver Ressuscitou, ressuscitou Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Pra sempre